Boa tarde, Globo Esporte chegando, vem com a gente que o cardápio é sempre variado. Abrimos o menu com a Cailane Destaque de Sergipe e do Brasil no Badminton. Foi convocada recentemente para a Seleção Brasileira de Base, mas esse sonho foi adiado, porque infelizmente ela passou por uma situação aí que a gente vai mostrar agora na reportagem. Quem vê Cailane cheia de medalhas, não imagina que ela está feliz por outro motivo. A razão de tamanha alegria foi o anúncio da convocação para compor a Seleção Brasileira de Badminton. Meu técnico que me formou, ele mandou a lista de convocados para mim pelo PDF e eu vi que meu nome estava lá. Eu fiquei muito feliz em saber que tinha sido convocada. A Sergipana, de 18 anos, foi convocada para disputar o Pan-Americano Júnior de Badminton na famosa cidade de Acapulco, no México. O problema é que dias depois, Cailane teve que anunciar a própria desconvocação. Fiquei feliz em saber que foi a primeira Sergipana a ser convocada para a Seleção Brasileira para representar o Brasil no Pan-Americano. E também fiquei triste porque não tenho condições, não recebo patrocínio e teria que arcar do meu bolso para uma competição tão importante que fica a custa de mais ou menos 10 mil reais. No primeiro momento, nós ficamos em êxtase, extremamente felizes, diante da primeira convocação de um atleta jovem para disputar o Pan-Americano Júnior. E logo em seguida, dentro do nosso planejamento estratégico, a gente ficou triste porque não temos condições de enviar ela agora para essa competição, que seria em Acapulco. E como a maioria sabe, Acapulco é uma cidade de turismo, o custo é elevado, a moeda é cara. Infelizmente, também temos esse cenário pandêmico, que a qualquer momento as fronteiras poderiam se fechar. E aí, com a possibilidade de termos um sul-americano também futuramente, com questões mais acessíveis, a gente optou por tentar levar ela para esse sul-americano. Não bastasse a dificuldade para competir, Cailane também enfrenta obstáculos para treinar. É que o local de treinamentos está fechado desde o início da pandemia. Eu estou continuando treinando, sendo que eu também estou tirando dinheiro do meu bolso para ir treinar lá no Itabaiana, mas vou continuar treinando para novas oportunidades. Ela também admite que desde o início da pandemia não competiu em torneios oficiais. Foi o período mais difícil dentro do esporte. Era um ano que ia ser promessa para o estado de Sergipe, em bastantes competições, e a pandemia, querendo ou não, atrapalhou nesse percurso. A última medalha de Cailane foi essa prata conquistada em fevereiro do ano passado. A próxima competição de badminton está com um futuro indefinido no calendário do Brasil e também de Sergipe. Planeja agora focar mais em campeonatos universitários e nacionais. E se Deus quiser também internacionais, como no sul-americano.